E uma lavanderia clandestina foi interditada e as multas ultrapassam 200 mil reais. O que estava acontecendo lá? Esse trabalho feito em conjunto com o pessoal da AMA, através do seu presidente Luan Alves e do meu amigo diretor Diego Moura. Trabalho que vem acontecendo já há algum tempo, essa lavanderia já foi embargada no ano de 2021. Essa era a terceira vez que ela estava ali com suas atividades suspensas por crimes ambientais. Poluição sonora, poluição também do ambiente ali por fumaça, por questão do solo. E dessa feita, já descumprindo esse embargo, eles voltaram as atividades normais, instalaram até um sistema de câmera ali para quando a fiscalização chegasse, eles fecharem os portões, desligarem as máquinas para se achar que estavam obedecendo aquilo que foi determinado. Mas o pessoal da AMA, muito inteligente, fez um trabalho de averiguação, nos chamou para que nos acompanhássemos eles ali para dar segurança. E agora, de fato, esse estabelecimento comercial foi fechado, as multas já ultrapassam cerca de 200 mil reais. É um processo, em vez das pessoas buscarem as soluções para trabalhar dentro da legalidade, respeitando o meio ambiente e a vizinhança, preferem trabalhar escondido e desobedecendo as regras, o que não vai acontecer agora, mediante essa nova ação da AMA e da Guarda Civil. E onde foi esse caso aí? Esse caso aí é na região do São Francisco. Então, uma lavanderia que tem naquela região ali, que infelizmente estava desobedecendo. As pessoas falaram, às vezes, ah, mas estava trabalhando, tem que deixar o pessoal trabalhar. Mas tem muitas questões envolvidas, né? Se uns trabalham certo, os outros também precisam estar. Porque crimes ambientais sendo cometidos não justifica você agora ter uma situação de imediata, mas que possa ser favorável, mas que a futuro vai trazer muito prejuízo aí para as pessoas, para a sociedade em geral. Agora, você tocou num ponto que eu vou te falar. Muitas vezes as pessoas incomodadas ali, que estão sofrendo a agressão do crime ambiental, elas vão lá e denunciam. E aí, quando a notícia sai, tem muita gente, você que faz isso, olha aqui para mim, vão lá e falam assim, ah, mas deixa o povo trabalhar. Rapaz, está cometendo crime. Daqui um dia, quando prender traficante aí com a banquinha da droga, igual pegou lá em Aparecida, que tinha êxtase, cocaína, maconha e tudo mais, aí vai ter gente aí que vai chegar e vai falar assim, ah, deixa trabalhar. Que mal é trabalhar, rapaz? Tem que trabalhar dentro da lei. Se está cometendo crime, tem que responder. Inclusive, meu irmão, coloca para a gente aí o Romu, denúncia, para quem puder, quem quiser entrar em contato aí, quem tiver uma denúncia para oferecer. Sabe de cabeça o número? Esse aí, branquinho, 9574-9570. Anota aí, deixa salvo no telefone. Qualquer denúncia, qualquer situação de crime em flagrante, qualquer situação que esteja acontecendo. Inclusive, reforça aqui a questão das mulheres, violência doméstica, uma situação onde nós temos trabalhado muito, juntamente com a comandante Sol, do Goiânia mais segura. Então, denuncie, porque a voz do povo é que leva nós a chegarmos às situações. É muito difícil, né, monitorar uma cidade do tamanho de Goiânia, se não for com a ajuda da população. Muito obrigado, um abraço, Wagner, um abraço, Caldeira, um abraço, Loures, um abraço para todo mundo aí da Romu e também da GCM, nossos amigos. Valeu, meu irmão!